Hoje, pela manhã, tivemos a audiência pública para tratar do projeto de resolução 55 de 2015, de 2016, perdão, de nossa autoria. Este projeto de resolução está na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Relatoria do Senador Jorge Viana. O que estabelece e qual o objetivo desse projeto de resolução quando o apresentamos? O que estabelece a unificação da alíquota da querosene de aviação em todo o país? Como nós sabemos, o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 3 do texto constitucional, estabelece a competência para o Senado Federal, em caso de conflito sobre a alíquota maior e menor de ICMS, estabelece a possibilidade do Senado Federal resolver os conflitos. E, no caso especificamente da querosene de aviação, no nosso entender, está flagrante um conflito, uma guerra fiscal instalada, instaurada, entre as diferentes unidades da Federação, sobre qual é que cobra a menor alíquota sobre a querosene de aviação e, em decorrência disso, estabelecendo consequências para o preço final da tarifa de transporte coletivo. A audiência contou com a presença de suas excelentes secretários da Fazenda do Estado de São Paulo, secretários da Fazenda do Estado do Paraná, secretários da Fazenda do Estado de Goiás e do presidente Eduardo Schürtse, presidente da Associação Brasileira de Transportes Aéreos. O debate central que trazemos, senhor presidente, nesse projeto de resolução número 55, é um diagnóstico do setor de aviação civil a partir da realidade dos nossos estados da região amazônica. A região amazônica, o norte do país, corresponde a dois terços daquele que era uma das maiores geografias do planeta, que é a dimensão territorial de nosso país. Na região amazônica, a utilização do meio aéreo como transporte, como comunicação, não é um luxo para nenhum dos amazônidas. É um gênero de primeira necessidade, é uma recorrência. Se deslocar de Macapá, de Boa Vista, de Rio Branco, de Porto Velho, não há outro caminho que não seja através do transporte aéreo. Assim também é para Manaus e para quase todo o interior do Amazonas e para mais de 50% do Estado do Pará. Então, na Amazônia, notadamente, senador Reguffi, na Amazônia, nos nossos estados, e eu diria isso para boa parte do país também, a comunicação através do avião não é um luxo, é um bem de primeira necessidade. Por isso, é injustificável, é inaceitável, senador Magno Malta, um cidadão que quer sair de Macapá para Belém do Pará ou de Macapá para Brasília, por exemplo, ter que pagar uma tarifa de transporte aéreo, algumas vezes, que é superior ao deslocamento entre Belém e Miami. Ou seja, é mais barato ir para Miami do que se deslocar de Macapá para Brasília. Eu estou falando do deslocamento da minha distante Macapá para cá, mas não precisaria ir longe, não é, senador Magno Malta? Basta sair de Vitória, no Espírito Santo, de Teresina para Brasília, em determinados momentos, a tarifa do transporte aéreo, com certeza, é muito mais cara que qualquer voo para qualquer outra das capitais sul-americanas. Liou-se com o maior prazer, senador Magno. Na alta temporada, senador Randolph, uma passagem de Vitória à Teresina, dá para você ir e voltar para Miami, na alta temporada. Imagine que um voo para Vitória agora à tarde, agora à tarde, ele custava R$ 270,00, no determinado momento. Um assessor não conseguiu embarcar. O próximo, que será à noite, será mais de R$ 1.300,00. E que fuso horário desgraçado é esse, que você sobe 300%, 400% numa passagem? E uma outra coisa interessante do que o vossa excelência está colocando, e eu chamo a atenção do senador Rigulfo também, que é desmamado igual nós, tem posição, tem posição, não tem conversa, não tem medo de ninguém. Tem um projeto meu na CCJ, e eu não sei a quem o senador Maranhão deu para relatar, e eu vou prestar atenção nele, porque até não sei porque não foi relatado até agora, porque se tiver na mão de alguém lá que faz brincadeira, eu vou pedir que vá para a mão de um dos dois, sabe qual é o meu projeto? A do cartão Fidelidade. Olha só, o que o cartão Fidelidade é? Parece que eles estão nos dando um presente. Não é nada mais do que acúmulo do nosso próprio dinheiro. E eles dizem o seguinte, em dezembro, se você não usou, você perdeu. Como que eu perdi se o patrimônio é meu? E eles dizem que é intransferível, não pode ser intransferível, o patrimônio é meu, não é deles? Porque a passagem foi comprada com o meu dinheiro, eu não fui passagem de cortesia. Eu só tenho aquele bônus porque eu acumulo viajando nessa dita companhia. Então, qual é o meu projeto? É tanto que eles têm uma empresa para tomar conta do cartão, dado o tamanho, a força e o volume da empresa, quando esse bem, esse patrimônio é meu. Por que eu vou perder ele? Quando encerra dia 31? Ou por que ele é intransferível? Se é um bem meu, eu posso transferir para quem eu quiser. Então, o meu projeto, senador Riguffi, de lei, que eu acho que vai ter unanimidade nessa casa, o bem é meu. E se eu morro, o bem é dos meus filhos. O patrimônio é meu, foi acumulado com o meu suor. E se eu passo para o ano seguinte, eu continuo tendo meu patrimônio. É como se eu dissesse assim, olha, você depositou aqui, acreditou em nós, depositou, mas até o dia 31. Se você não sacar isso, dia 31, seu dinheiro passa a ser meu. Então, tem um projeto meu na CCJ dormindo, e eu não sei por que ele não foi aprovado até hoje, que ele foi votado até hoje. E certamente nós teremos alguns que serão contrários, porque são defensores dos interesses dessas companhias, mas certamente isso é um patrimônio nosso, senador Randolphson. Não sei se a V. Exª concorda comigo. Concordo plenamente com a V. Exª. Veja, senador Magno Malta, nós temos a seguinte situação hoje. De 2002 a 2015, nós saltamos, senadora Ana Amélia, nos nossos aeroportos de cidadãos que frequentam as empresas aéreas brasileiras, de 30 milhões para 100 milhões. Saltamos da condição de 2002 a 2015 de ser o sexto mercado mundial da aviação civil para o terceiro mercado mundial da aviação civil. Obviamente, tem um princípio que tem regido desde 2000 o setor da aviação, o setor aéreo nacional, que é o setor da liberdade tarifária. Em determinado momento, em virtude, em decorrência dos momentos de bonança econômica, de crescimento econômico, o setor cresceu tanto que nós chegamos a essa situação. Milhões de brasileiros que nunca tinham tido acesso à possibilidade de um transporte aéreo passaram a ter, graças, obviamente, à dinâmica do próprio setor, graças ao tempo de, como já disse, de bonança econômica. Ocorre que, em tempos de crise, tem que ser alterada a política para o setor da aviação civil. É isso que nós estamos argumentando com esse projeto de resolução que faz a modificação, que faz a unificação da alíquota nacional da querosene de aviação. Nós estamos argumentando que não é possível, não é aceitável, do ponto de vista do país, cidadãos que tiveram a possibilidade de ter acesso ao transporte aéreo perderem esse direito. E não é também aceito hoje no Brasil, não é compreensível no Brasil, nós continuarmos a ter a malha aérea que temos. Uma malha aérea que não comunica, não integra as regiões. Uma malha aérea que, devido à pouca oferta que tem de voos por todo o país, possibilita circunstância, como o senador Magno Malta aqui acabou de relatar. Ou seja, uma tarifa aérea de um voo internacional, muitas das vezes, um voo para Miami, muitas das vezes, é mais barato do que um deslocamento entre Vitória e Teresina ou um voo entre Macapá e Brasília. Essa realidade, com esta malha aérea como está, essa realidade da tarifa aérea hoje, como está, é uma realidade que não pode continuar. Por isso que é necessário debate com o setor, por isso que nós apresentamos o projeto de resolução e, por isso, é possível, eu acho interessante ter uma outra alternativa que não seja o projeto de resolução de unificação da alíquota do ICMS. Eu só vejo essa alternativa hoje. O que nós não podemos, o que eu acho que é necessidade imposta ao Congresso Nacional é responder a atual situação de nós estarmos praticando uma das maiores tarifas de transporte aéreo do mundo e estarmos tirando o direito de brasileiros, inclusive, de se comunicarem e se deslocarem. Senadora Andamélia, com o maior prazer, eu ouço a Vossa Excelência. Olha que esse tema, senador Randolph, especialmente para o senhor que mora no Amapá ou para os que moram no Amazonas ou em Rondônia ou no Acre, a situação é mais complicada. Isso aí é complicada para nós que moramos no Rio Grande do Sul e que as tarifas aumentaram enormemente, muito mais que a inflação. E eu queria dizer que eu fiz dois projetos aqui. O primeiro, que não deveria ultrapassar a 10% do valor do bilhete, a multa que as companhias aéreas cobram quando mudam de um dia, que o passageiro às vezes precisa, por emergência, mudar. Eu procuro marcar e agendar os bilhetes com antecedência para que o preço seja menor. Porque é uma lógica muito diferente daquela praticada, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado fantástico, em que você chegando na última hora tem uma vantagem, porque você vai ocupar um assento vazio que ficaria. Então, aqui no Brasil, não. Se você chegar na última hora, você vai pagar o maior preço, o preço mais caro, porque você chegou na última hora. Mesmo que o avião esteja quase vazio. Então, é uma lógica que não dá para entender. Eu fiz para reduzir, porque hoje você se trocar nos Estados Unidos, você faz uma mudança na mesma companhia, ou às vezes até em outra companhia, desde que haja endosso, sem nenhum custo. A tarifa é a mesma. Aqui não, nós temos que pagar R$ 130,00 mais o call center, que se chama, tem que pagar mais uns R$ 40,00. E eu fiz um outro projeto, esse não prosperou, fiz um outro projeto, que era no sentido das cidades gêmeas, e no Amapá tem o caso do estado do Rio Grande do Sul. Veja só, nós tivemos uma experiência, que decorreu aí o projeto, de que nas cidades gêmeas não fosse cobrado tarifa internacional do voo. Porque quem saía de Porto Alegre para ir a Rivera, no Uruguai, Rivera é uma fronteira seca com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Mas o fato de estar em Rivera, que é no Uruguai, mesmo que fosse do lado da cidade, ela estava pagando tarifa internacional. Isso simplesmente inviabilizou o custo da passagem para os passageiros, que estavam pagando R$ 120,00 para ir para lá, mas aí com a tarifa aeroportuária internacional, ficava um preço insuportável para o passageiro. E a companhia desistiu de fazer os voos Porto Alegre a Rivera. Então, veja, não há lógica também nisso para estimular o turismo regional e essa relação fronteiriça de integração regional. Então, eu também acho que penso que são pontos que nós poderíamos perseguir para tentar convencer as autoridades de que a Infraero tivesse uma mesma tarifa nesses casos. Muito obrigada e cumprimentos ao senhor Agradeço, senhora Daniela. E incorporo o teor, o inteiro teor da parte de Vossa Excelência, porque, veja, essas discrepâncias, como a que a senhora exemplifica ainda há pouco, justificam porque nós estamos vivendo hoje, talvez, segundo dados da ABA, a Associação Brasileira de Companhias de Transporte Aéreo, nós estamos vivendo hoje a mais grave crise do setor da aviação civil dos últimos 40 anos. Veja, segundo dados, os mesmos dados da ABA, de agosto de 2015 até maio de 2016, o setor aéreo teve 10 bilhões de reais de prejuízo líquido acumulado nos últimos três anos. De maio de 2015, teve prejuízo de 0,6 milhões até maio de 2016, prejuízo de 7,7 bilhões. Quando nós investigamos as razões desse prejuízo, nós vamos também decurpar como é a formação do preço da tarifa de transporte aéreo. Como é a constituição desse preço? Pois bem, 38% da tarifa de transporte aéreo que o senhor paga em cada passagem que compra, 38% é do combustível de aviação, é da querosene de aviação. O segundo maior peso na composição do preço da tarifa aérea é a carga tributária, notadamente o ICMS. Ou seja, o primeiro, o combustível, 38%, o segundo, a carga tributária, o terceiro, as tarifas operacionais e taxas aeroportuárias, como essa que a senhora acabou de ilustrar, senadora D'Amélia. O quarto, os custos trabalhistas. O quinto, o ambiente regulatório. Ou seja, os dois gargalos, quais são? A carga tributária e a querosene de aviação, o combustível. Veja, no Brasil, a querosene de aviação corresponde a 38% dos custos da tarifa aérea. A média mundial é de 28%. Se nós compararmos com os Estados Unidos, nós, Estados Unidos, competimos entre qual dos dois é a maior geografia do planeta, Estados Unidos, segundo em alguns, para alguns geógrafos é a quinta, para outros é a quarta, nós somos a quarta ou a quinta geografia do planeta. Então, temos dimensões territoriais muito similares. Nos Estados Unidos, o custo do combustível de aviação na composição final da tarifa é cinco vezes menor que no Brasil. Na União Europeia, a composição do custo da querosene de aviação na composição da tarifa aeroportuária é quatro vezes menor que no Brasil. O Brasil é 38% dos custos da tarifa que é paga pelo usuário do setor. A média mundial é de 28%. Esta é a razão do projeto de resolução 55, porque nós queremos enfrentar duas questões, principalmente a questão relativa ao preço do combustível, que no Brasil é muito caro, e a segunda questão relativa à carga tributária ao ICMS. Nós estamos tratando, senadora Andamélia, senhor presidente, de um setor, a aviação civil, que corresponde a 2,7% do PIB nacional. Eu repito o dado. Além de ser 2,7% do PIB nacional, nós temos o terceiro mercado de aviação civil do mundo. Nós temos 476 mil empregos diretos. São 8,1 bilhões em impostos pagos em uma cadeia produtiva enorme. Primeiro, nós estamos querendo tratar, enfrentar com esse projeto de resolução. A importância do setor da aviação civil. Segundo, a questão relativa ao preço das tarifas aéreas e a malha aérea nacional que nós temos. O próprio presidente da ABA, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, na audiência pública de hoje, na CAE, disse o seguinte. A unificação da alíquota de CMS da querosene de aviação implicará na oferta de pelo menos 70 novas opções de voo no Brasil. 70 novas opções de voo saindo do sul e indo para o norte, saindo nos trechos sul-norte do país ou norte-sul do país. É uma outra dimensão que passaríamos a dar. Nós não estaríamos só revigorando o setor, nós estaríamos ampliando as opções de voo e, obviamente, se a gente amplia a oferta, se a gente amplia a oferta, as opções de voos, nós teremos, em consequência, é uma regra do mercado, a redução da tarifa do transporte aéreo. A outra questão aqui abordada é que nós temos hoje uma verdadeira guerra fiscal entre os estados sobre a cobrança da alíquota de CMS e querosene de aviação nos aeroportos. Veja, senhoras senadoras, senhores senadores, veja só. Onze estados brasileiros, Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rondônia e São Paulo praticam a alíquota de 25% do querosene de aviação, alíquota cheia. Seis praticam a alíquota de 18%, é o caso de Alagoas, Bahia, Paraíba, Paraná, Vosso, Rio Grande do Sul e Segipe. Quatro praticam a alíquota de 17%, é o caso do Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina e Maranhão. Um pratica a alíquota de 15%, é o caso de Goiás. Um outro pratica a alíquota de 14%, é o caso de Tocantins. Um outro pratica a alíquota de 13%, é o caso do Rio de Janeiro. Três praticam a alíquota de 12%, é o caso do Distrito Federal, Roraima e Rio Grande do Norte. O que ocorre? Há uma opção, obviamente, para as companhias aéreas de voarem nesses estados, em detrimento dos outros. Acaba sendo o seguinte, abre aspas, desta, fecha aspas, é o governador que não reduz a alíquota do ICMS da querosene de aviação no seu estado. E fica uma competição. Hoje, na audiência pública, representante do CONFAES, nos disse o seguinte, deixe esse tema a cargo do CONFAES, deixe que o CONFAES resolva. Sabe a última vez, senadora Ana Melli, senador Magno Malta, que o CONFAES tomou uma resolução, porque um dos dispositivos do CONFAES, princípio, é resolver por unanimidade. A última vez que teve uma resolução por unanimidade foi nos anos 1980. Então, se nós dependermos da decisão do CONFAES, nós não vamos ter um enfrentamento dessa situação. E, na I, nós temos uma situação que beneficia alguns estados em detrimento de outros. Veja concretamente, os dados da imprensa dão conta disso. Em Segipe, a redução da alíquota do ICMS da querosene de aviação possibilitou novos voos entre Aracaju e o Rio de Janeiro. O acordo que foi firmado entre as companhias aéreas naquele estado do Segipe e a Secretaria de Fazenda daquele estado garantiu a redução da alíquota do ICMS da querosene aviação de 17% para 14,5% ou 12%. Isso ampliou a empresa Avianca e, em decorrência disso, ofereceu novos voos para o estado do Segipe, entre Aracaju e o Rio de Janeiro. No Ceará, foi inaugurado, completou um ano, um voo entre Buenos Aires e Fortaleza. No primeiro trimestre de 2015, esse voo atraiu, desembarcaram da Argentina no aeroporto internacional Pinto Martins e Fortaleza, 1.753 turistas, logo após a operação do novo voo. Este número representou um crescimento de 36% em relação a todo o ano de 2014 de movimentação de turistas argentinos que chegaram no Ceará. Ou seja, o estado do Ceará perdeu com a redução da alíquota do ICMS? Não, porque se reduziu a alíquota do ICMS, o que perdeu com o ICMS ganhou na mobilização da economia local através do turismo. Vamos a outros estados. O Pará fez a redução da alíquota do ICMS para voos nacionais, para 12% para voos nacionais e reduziu a zero para voos internacionais. Resultado? Inauguração de uma linha, de um voo semanal direto entre Belém e Miami. E isso também triplicou a mobilização de turistas para o estado do Pará. Tem o mesmo exemplo no Paraná, no aeroporto de Ponta Grossa. Tem o mesmo exemplo no Rio Grande do Norte, no aeroporto de Natal. Houve a redução do ICMS sobre o QAV de 25% para 12% e o aeroporto de Natal bateu recorde de movimentação. O que nós tentamos dizer hoje para os técnicos do CONFAES, para os secretários da Fazenda, que o que eles vão perder com a redução do ICMS da querosina de aviação, eles vão ganhar com a mobilização de turistas, com outras atividades econômicas no aeroporto, com novas opções de voos, com novos passageiros que irão conhecer pelo turismo ou com a movimentação daqueles que vão sair. É uma consequência. Vou a mais um outro exemplo. Aqui no aeroporto de Brasília, senador Magno Malta, a partir da redução da alíquota do ICMS da querosina de aviação para 11%, Brasília ganhou 56 novos voos. Pergunte para o governo do Distrito Federal, pergunte para o secretário da Fazenda do Distrito Federal se Brasília perdeu, se Brasília teve retração com a redução do querosina de aviação. Teve maior movimentação. Isso vai longe, porque em tempos de crise, o nome disso é criatividade administrativa, porque é uma cadeia. Porque quando o turista não vem e o nativo desaparece das praias, nós somos uma cidade de praia, até o fabricante de picolé fecha. E quando o cara vem da Argentina, vem de qualquer outro lugar para as praias do meu estado, até o vendedor de picolé trabalha. Então, em tempos de crise, o nome disso é criatividade administrativa. Então, o cara acha que está perdendo, mas a ignorância dele não o leva a pensar que pode ganhar de outra forma. Perfeitamente, senador Magno Malta. Um dado a mais para corroborar com o pensamento de Vossa Excelência. Veja, cada decolagem no país representa R$ 262 mil a mais para o produto interno bruto. Ou seja, então, qual é a melhor medida? É inibir os pousos de decolagem com ICMS maior ou reduzir o ICMS e ter mais pousos de decolagem? O que é que movimenta mais a economia? Por óbvio, o que movimenta mais a economia é ter mais pousos de decolagem com tributo menor, com menos ICMS. É um cálculo errado. Me permita que está sendo feito por parte do CONFAS e por parte da arrecadação desenfreada dos secretários da Fazenda. Uma coisa dentro disso, só para dizer para Vossa Excelência a questão do volume, Vossa Excelência sabe que eu sou da música, eu e a minha esposa. E a história do CD vai ganhando final, né? Você tem aí, você entra na internet, se você quiser, você vai e se baixa no YouTube, você baixa onde você quiser. Aí o Facebook está lá, você tira de lá, você vai no iTunes se você quiser, paga um centavinho lá e tal. Aí a pessoa fala assim, mas baixa pronto. É, ele me persegue sempre. Em tempos de crise, desemprego, as pessoas querem adquirir um CD, mas R$ 15,00 é caro no CD. Baixa o preço do teu CD, aí tu tem a resposta assim, do cantor. É, mas a gente gasta tanto para fazer um CD de qualidade e depois vender por R$ 15,00. Então tem uma conta, tu acabou de cantar no evento, tu está alegre, tu vendeu quantos CDs? O cara disse, eu vendi 20 CDs, quanto? A R$ 15,00. Mas se tu tivesse colocado a 8 e tivesse vendido 200, tu vai saber fazer essa conta? 200 a 8, não é mais do que 20 a 15? É o que você nem está falando. O cara imagina o muito criando, apertando muito, não é? Ele não imagina o volume, porque se o cara baixa o ICMS, ele ganha no volume, no que vai chegar. Então, para mim, é mais interessante vender 200 CDs a R$ 8,00 do que bater no peito e dizer que eu vendi 20 a 15, não é? Que seria o clume da burrice. Ou você está em um evento que tem 5, 6 mil pessoas, né? E você diz o seguinte, olha, 5, 6 mil pessoas, eu vou vender o CD a R$ 5,00. Meu CD vai R$ 5,00. Você é maluco, não vender a R$ 5,00? Você imaginou se 5 mil pessoas compram seu CD a R$ 5,00 e você disse que gastou 3 para fazer o CD? E você ganhou 2? E você... O volume foi R$ 10 mil de lucro. Não perdeu nada, ganhou. Aí o cara falou, não, tinha 5 mil pessoas, quanto você vendeu lá? Eu vendi 200 CDs. A quanto? Vendi a 12, a 15 reais. Quem ganhou mais? Então, essa criatividade em tempos de crise, aliás, não precisa nem ser em tempos de crise, porque o grande problema de muitos gestores perdulários é porque eles não têm a capacidade criativa. Quem o cerca quer, de fato, é tirar, é arrancar, é levar para si. Porque se tivesse a criatividade administrativa, eles trabalhariam com orçamentos muito mais baixos, muito mais baixos, e operaria com volume na criatividade administrativa. Essa questão aí dos voos fica muito claro. Até humilha a gente falar um negócio desse de eu vou para Miami e volto com a passagem que eu iria para o Piauí e ficaria lá, se não tivesse o dinheiro para voltar, de Vitória para Teresina, em alta temporada, com o mesmo dinheiro, você vai para Miami e volta. Isso é o cúmulo, isso é uma afronta. Então, V. Exª traz dados, traz números, conhece a discussão, conhece o que está falando, não está jogando conversa fora. E tenho certeza, V. Exª, que embora o meu foco seja outros temas, e eu tenha depois me despertado para focar nessa questão das milhas, que está dentro disso tudo, mas eu faço coro com V. Exª e V. Exª tem em mim um aliado nessa questão. Agradeço, V. Exª, Sado Magda de Malta. E o raciocínio é exatamente esse. Se você aumenta o volume, você aumenta a mobilização econômica. Vai ganhar mais o poder público, que aí vai arrecadar mais. Não se arrecada mais cobrando mais tributo. Arrecada mais mobilizando mais economia. Não tem tributação de zero. A tributação tem a parte de um. Só se ganha a parte de um e começa a se mobilizar. Então, assim que parece lógico. Mas a lógica, a outra lógica, que é a lógica do tesoureiro, acha que não se pode reduzir nada, mesmo que isso implique em melhor mobilização econômica. Falo então, Sr. Presidente, para concluir, eu espero que na terça-feira nós possamos votar o Projeto de Resolução 55 na Comissão de Assuntos Econômicos. Precisamos, depois de 54 votos aqui no Senado, para ela ser votada. Veja, eu estou convencido, inclusive, pelo debate de hoje, de que esse Projeto de Resolução 55 atenderá um conjunto de demandas que nós temos hoje no setor da aviação civil. Primeiro, salvará o setor da aviação civil, que não é qualquer coisa. Mobiliza milhões de empregos diretos e indiretos, como já destaquei aqui. Segundo, nós teremos uma alternativa concreta, respondida já pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas, de que oferecerá pelo menos novos 70 voos em todo o país, ampliando a malha aérea nacional com a aprovação dessa matéria. Terceiro, e por fim, eu tenho certeza que terá um resultado direto e imediato na redução da tarifa do transporte aéreo para o consumidor brasileiro. Era isso. Agradeço, Sr. Presidente, e agradeço as contribuições do senador Magno Malta.